Chegou a hora de conhecer a tão sonhada nova Madalena Turbinada, mano Diz que o bagulho ficou louco Então vamos lá pra gente conhecer ela, dar aquele rolezinho Tocar aquela ideia, né mano? Mas antes, vou dar um anuncinho rápido aqui pra vocês Esse vídeo tá sendo patrocinado pela ONU Futebol, mano E pra quem não conhece a ONU Futebol Vou mostrar um pouquinho pra vocês do que é esse aplicativo aqui Sobre times de futebol, jogos da seleção Mano, tudo sobre futebol é nesse aplicativo aqui, ó Galera, esse aplicativo da ONU Futebol, mano Ele é ideal pra quem quer saber tudo sobre futebol, tá ligado? Mano, aqui tem tudo que você quiser saber sobre qualquer time que você goste Eu, por exemplo, eu vim aqui e deixei o Real Madrid como o time que eu mais gosto, né mano? Porque eu curto o Real Madrid, tá ligado? Aqui você consegue ver todas as novidades sobre o elenco, tá ligado? Diz que o Cristiano Ronaldo também saiu, não sei Tá aqueles rumores aí, aquela briga Você consegue ver as transferências aqui, tudo que tá sendo feito Consegue ver também, acompanhar a temporada, né? Que ainda não começou Consegue ver todo o elenco também, mano Só os caras, jogador, Marcelão Olha o Marcelão, Marcelão do Brasil Quem não conhece o Marcelão, rapaz? Marcelão joga pra caramba, meu Mano, esse é o aplicativo da ONU Futebol Muito top, você que quiser baixar Vai tá aí no primeiro link da descrição Muito show de bola E aqui você consegue saber tudo sobre o time que você gosta Tem todos os times que você imaginar Tem aqui no ONU Futebol Então se você gostou desse aplicativo E também quer ficar ligado em todas as novidades aí do seu time Mano, é só baixar no primeiro link aí da descrição Você pode baixar tanto pra Android quanto pra iOS Qualquer um pode baixar Só procurar aí na sua Play Store aí Mano, pode baixar Que eu garanto que é muito top Então, você que não conhece ONU Futebol Primeiro link aí da descrição Começando mais um vídeo Aqui no canal do Bruno Garcia Hoje, rapaziada Tamo de goletinha Logo cedo Né? Mano O goletinha tá sujo Tá precisando tomar um banhozinho Coitado Tá parado já faz uma semana quase O problema é de você ter três tipos de meio de locomoção É isso aí Um sempre vai ficar mais parado, tá ligado? Eu tenho a CB1000 pra andar Tenho o Voyage Tenho o Golzinho Então, mano Você lava, lava, lava E tudo tá sempre muito sujo Não tem explicação, tá ligado? E mano, hoje Nosso amigo Danilo Crespo Trouxe a Madalenas Lá de São Paulo Turbinada, né mano Então Eu preciso conhecer ela Porque eu ainda não fui lá ver, rapaziada Eu te juro Eu ainda não vi ela Montada Ainda mais agora que tá turbão, tá ligado? Agora que o bagulho ficou louco Mecânica nervosa, tá ligado? Então eu peguei o coletinho Mandei mensagem pro Danilo Falei, mano Fica ligeiro que eu tô colando aí Pra conhecer essa saveira aí Ver como é que ficou o projeto Filmar pra vocês aqui do canal também Como é que tá o motorzão dela Eu sei que muita gente já tá acompanhando aí esse projeto, né? A saveira Do Danilo Crespo Turbinada Agora, né moleque O bagulho anda Deve tá andando Deve tá da hora, né? Quem lembra aquele golzinho Que eu tava aquela vez O Danilo andou também Então agora chegou a vez de testar A Madalena, moleque Mas antes, vamos passar ali no Thiago Com um salgadinho, né? Café vinho da manhã E pra nós vai lá conhecer a senhorita Madalena Fechou? Você que chegou agora no canal Já se inscreve Deixa o seu like Deixa o seu comentário Me ensina nas redes sociais Tá passando aí na tela Vem com nós E bora pro rolê Bora sair lá o roleta E bora conhecer a Madalena Partiu Cadê o salgado? Ixi Ó, 11h48 da manhã, meu amigo Já acabou o salgado? Mas eu vou pedir um almoço pra você Cadê 11h40? Você não tomou café, Alonso? Toda vez eu venho aqui Nunca tem café Mas se você quiser Tem um negócio melhor O quê? Tem lounge ali, meu amigo Ah, agora tem lounge É só pros... Entendi, só pro... É o atendimento VIP É só pra quem gastar É nóis mesmo, então É nóis mesmo Tá no caminho certo Toda vez que eu vou lá Pra tomar um café da manhã Não tem café da manhã Eu chego tarde Mas tá bom Vamos lá encontrar o Danilos Vai, enfim Conhecer a Madalenas Ih Vou ver se eu encontro ele, né? Que ele disse que ela tá na casa De um outro parceiro nosso Vamos ver se eu acho ele ali, então Ó, quem chegou? Madalenas? Chegou a Madalenas Aí sim Ô, amigo Para aqui, ó Eu desço o gol Olha Aqui é que voltou lá de São Paulo, moleque A Saverinha, ó E aí? Suave ou não? De boa? Meu Deus do céu Eu quero conhecer esse motorzão aí Que você montou aí Mas eu vou montar ele na geladeira, tio 3,5 kg Agora tá turbado Jogar tudo o dinheiro pro chão Ô, os caras Acho que tá vendo Que vocês estão aqui Tá tudo vindo Você viu? Ai, ai Vê se abro o capô aí, meu irmão Vamos ver aqui A travinha aqui? Não, só vê que ele passou Não O meu também tá assim, tio Pra abrir dá um trabalho Foi, foi Abriu Agora abriu Nossa Danilo do céu Esse motor, irmão Ficou bonitinho? Acho que ficou E essa Por que que tem esse bagulho aí? Não é distribuidor, irmão Agora é a bobina individual Pra cada vela, irmão Ah, uma bobina pra cada vela? É Uma pra cada Essa tampa fosse, mano Ficou massa, hein Tô Ficou pra caramba Uma polia Nossa, Danilo A turbininha É geladeira, né? Pequenininha Por isso que ela é, hein? Rapidinho, dá pra ver Nossa Bem curtinha Fez até intercooler Intercoolou Nossa, mano Caramba Que lindo que ficou, De Sim, agrado Será que fica bom? Será? Vamos ver Aí fica turbeiro mesmo, hein? Fica quebrado Olha, turbeiro Me dá louco Ficou uma bosta, hein? Ah, não Tio, fica muito feio demais Falta É, falta um pedação aí Nossa, tio O que é, tio? Quebrado Ih, quebrou embaixo Cara, quando monta ali, dorme Dedo, seu motor Ficou lindo, hein, tio Parabéns O bagulho ficou O cara deu um talento Nossa, montaram o bagulho Deu quantos cavalos lá? Deu duzentos e pouco Duzentos e pouquinho Tá andando com duzentos nesse mapa aí Tá sem forjo Tá sem forjar Sem nada Tudo pelo original Nossa, mas ficou lindo demais, velho Nossa A estética ficou da hora Ficou massa, mano Essas bobinas aqui eu achei nervoso demais, mano Mas tá tudo suja É, dá um talentinho, mas mano Eu quero ver o bagulho andando agora Só pra escutar o valorzinho Mas veio ali Nossa, dá pra escutar ela de longe, mano Começou a marcar aí em cima Esquenta, né? Esquenta demais As rodinhas também caçou, hein, mano Nossa, sim Perdeu o símbolozinho Mano, todo mundo tava comentando no vídeo Lá que você copiou a roda do Bruno Você viu lá? Ai, copiou a roda do Bruno Mano, nada a ver isso aí, rapaziada Nós somos parceiro, tá ligado? Então eu acho que tem nada a ver A roda tá aí O carro é de todo mundo Você pode montar a roda que você quiser Eu gostei, você gostou? Então, mano Os caras ficam tentando caçar treta Que não existe, Dê Tá ligado? Mas, mano Relaxa que é tudo nosso Agora você vai lá e entra na saveira Não, mano, coisou Só me levou Vamos dar uma voltinha a Madalena pra ver Mano, ficou linda demais, velho Ô, Dê Faz aquele esqueminha lá Que ela senta Que ela levanta Eu preciso que você adestra O meu voyage também Porque ele não faz isso aí Ele não senta Ele não deita Mas aqui tem que ter um curso Ah, tem que ter Tá sem ar Olha que massa, mano Olha, rapaziada Vamos mostrar a interna Como é que ficou O volantão da Lottes Olha que da hora, mano E deve ser bem mais gostoso, né, Dê? É, mas dá uma hora A pegadinha Olha, rapaziada As bombinhas, né? Dá pra escutar Nossa senhora E esse aqui, Dê? Esse aí é o chicote Ah E ela dá partido na tela aí Aqui? É Ah, que start É Que massa E esse aqui? Iluminação dia Ele muda? Aperta a iluminação Ela diminuiu o brilho Olha lá Ah, pra ficar de noite, no caso? Pra não ficar aquele clarão na cara à noite É de dia Nossa, que massa 500, hein, mano Ficou da hora demais Parabéns, tio, bagulho Ficou projetado Ai, aqui Wide bed Wide bed Wide bed Quero que você só me leve Pra dar só um vertinho Vamos dar um rolê Ó, o goletinho Ó, o goletinho Olha que da hora, rapaziada A Flutec Como é que trabalha Nossa, que massa, Dê? Tá mexendo, né? Aqui você vai só ajustar a altura É Mas que louco Ela faz um... Parece que tem uns negocinhos ali atrás, mano Aqui vai E esse barulhão que tá? Compressor enchendo Ah, do ar Tem que tomar cuidado Com essas ruas Ruas aqui, né, mano? Aqui tem que lançar uma lenta, quase As pegadas? Aí, a paratose Falta um dono, hein? Falta um dono Tadinha, você viu? Nossa, Dê? Que da hora, moleque Bonito, hein, mano? Imagina a sua alegria Quando viu o barulhão Montado Chega a chora, né, moleque? É, sonho pra todo mundo Pra todo mundo que tem um quadrado O sonho é montar um barulhão desse aqui Agora não tem mais nada pra fazer Ah, agora dormiu E outra, nem preciso Daqueles projetão De muita cavalaria, né, tio? Não Uma turbininha já Já tá de bom tamanho Já dá uma brincada Não tem rua pra dar uma pegadinha Vai Caramba, Dê? Que massa, mano Foi gostoso, Lô Nossa, tio Rapaz, não precisa mais que isso, não, mano Você viu? Nem queimou a embreagem E outra Já dá uma puxadona nervosa Viu que puxa pro lado? Sim, mano Mas o pneu não ajuda Roda, mano Sim, mas eu digo Chegou louco Já é Já ficou nervosa, mano As mandadinhas Gostei, hein, Dê? Vixe, é um projetinho Que dá a hora, mano A rua e a boa aqui Aqui, ó Ui, chega a vir pra o volante, moleque Ai, se eu não for ligeiro, né, Dê? É aqui, a rua? Sei lá Não, o Google não tá aí Mas, tio, parabéns O bagulho ficou Vai lá, vai lá Olha ela baixando Baixa aí pra ver, Dê Você pode achar lá de fora Porque eu não desco Ah, a verdade A porta aí, né? Vamos lá Olha o compressor Mano Rapaziada Testado Apro... Ah, a manoplinha também trocou Trocou Nossa Testado Testado Aprovado Rapaziada Olha o tombão agora Ai, eu deixei o vídeo Baixado Olha lá, ó Nossa Ficou show de bola, rapaziada Tome É calcado Ficou lindo, tio Parabéns Mano, as rodinhas também casou Só botar o símbolozinho aí de novo Já Mas, tio, parabéns, moleque Você merece Uma coisa da hora Eu sei como é que é Conquistar um bagunzão É da hora É sonhozinho, moleque Tem que cuidar com todas as garras Ficou top E esse vídeo fica por aqui, rapaziada Eu sei que muita gente vai comentar Aí embaixo Pra mim turbinar o Gol Pra mim turbinar o Voyage Mas, rapaziada Eu ainda não fiz um projeto desse Porque, querendo ou não É um projeto caro, tá ligado? É um projeto muito caro Pra você fazer um turbo no carro Não é uma coisa simples, entendeu? Qualquer projetinho aí Já vai tipo mais de 3 mil reais, né? De 3 mil até É um infinito Até quando você estiver disposto A gastar E por enquanto Eu não tô podendo gastar essa grana Tamo arrumando muitas coisas No Gol ainda E todo mundo acha Que o youtuber é rico, né? Que o youtuber Nossa, youtuber Meu Deus do céu Ele joga dinheiro pra todo lado Mas não é muito bem assim, entendeu, rapaziada? Às vezes os canais muito grandes Podem ser assim Mas a gente que tá aqui No corre no dia a dia Não é bem assim, não, mano Danilão Realizou um grande sonho Fico feliz quando vejo Que vários amigos meus Estão realizando os seus sonhos, tá ligado? Até porque eu conheço muito bem ele Sei que ele corre pelo certo Não faz nada de mal pra ninguém Então nada do que mais merecedor aí Tudo que ele tá ganhando Tudo que ele tá fazendo Tudo que ele tá conquistando, né? Muito top Madalena ficou show de bola Um projetinho aí Não é aquela usina de cavalaria Mas, mano É o essencial Pra você poder andar de boa Sem ter nenhum tipo de problema, né? Porque a gente não monta carro Pra ficar quebrando Então Aquele projeto que tá na Madalena Né? Muito top Gostei De estética Ficou muito bem feito FT500 da Filtek Moleque Ficou show de bola, rapaziada Quem sabe algum dia Né? Voyaginho também Vai ficar gripado, né? Futuramente aí Se Deus abençoar A gente monta também Um kitzinho aqui no Voyage Fechou, galera? Então Deixa o seu like Comenta aí embaixo Se você quer que eu faça um vídeo depois Eu pilotando a Madalena, né? Quem sabe conversar com o Danilo Bem certinho A gente faz um vídeo ali De boinha Sem judiar dela, né? Porque ela já é uma senhora de idade Então A gente faz um videozinho Andando ali Só pra mim sentir mesmo Como é que é a pegada Daquela Saveiro Porque, mano Ficou sensacional Rodão Suspensão a ar Agora turbão Ficou top Beleza? Deixa o seu like Deixa o seu comentário Valeu, é nóis Abraço E até o próximo vídeo Tamo junto